Nós estamos recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí para responder aos questionamentos da nossa bancada e da nossa audiência o novo secretário de comunicação da Prefeitura de Teresina, Chesco Silva. Boa tarde, secretário. Bem-vindo à bancada. Boa tarde, Sayuri, Wesley, Pedro. Boa tarde, Sayuri. Que prazer estar aqui na minha casa. Estou aqui. Secretário, o senhor assumiu segunda-feira. Acredito que ainda é o momento de fazer uma avaliação, um levantamento. Mas já dá pra o senhor trazer alguma informação a mais sobre como o senhor encontrou o setor, a pasta que o senhor vai assumir agora e quais foram as primeiras medidas depois de sentar na cadeira de secretário. Bom, uma tarefa que eu não tenho dúvida que é muito difícil, que é uma pasta meio. Então, assim, quando é uma pasta meio, você proporciona, você não realiza, né? Mas o que é que eu sinto, Sayuri, Pedro, Wesley e telespectadores? É que eu tenho uma oportunidade de contribuir com a cidade de Teresina, fazendo com que as pessoas da nossa cidade possam ter acesso àquilo que a Prefeitura está fazendo, àquilo que a gestão, né? Uma gestão em movimento, liderada pelo nosso prefeito Dr. Pessoa, está fazendo por Teresina. Quando eu fui convidado, começamos a conversar, é evidente que a primeira coisa que eu procurei foi saber e está sendo feita alguma coisa? Eu vou comunicar o quê? Porque, assim, não dá para você comunicar se não tem o que comunicar. Quando eu comecei a conversar e a estudar a Prefeitura, eu vi uma oportunidade ímpar, porque tem muita coisa para mostrar, uma enormidade de coisas. É uma gestão em movimento, não para, é o tempo todo. Eu me impressionei e isso me deu, assim, aquele gás, né? Aquela segurança de receber essa incumbência e dar o meu melhor. Então, eu... É muito tempo de comunicação, né? Pedro sabe, Pedro. Desde os 17 anos que eu estou na comunicação. Comecei como radialista, né? Lá em Campo Maior, na Rádio Araújo de Nipapo. Então, já é um tempinho. Então, fora isso, professor. O que um professor faz? Se comunica, não é? É um cara formado em Direito. Um cara que fala... Esse cara tem que, pelo menos, saber conversar, não é? Então, assim, é uma oportunidade de aprender muito. Mas é uma oportunidade também de dar o meu melhor. De contribuir com Teresina. Teresina fez tanto por mim, que eu sou um campo maiorense. Um campo maiorense. Que está aqui em Teresina desde 98. E Teresina me entregou tudo, tudo, tudo de melhor. Eu penso que é hora de eu retribuir. E vi, nessa administração, nessa gestão e movimento, liderada pelo nosso prefeito, doutor Pessoa, uma oportunidade de eu fazer a minha parte por Teresina. Entende? Pedro? O secretário é o seguinte, secretário. O senhor vai ter dois planejamentos. Planejamento de 2023, que é de trabalho. E no próximo ano, ter um ano de eleição. Então, o senhor vai ter essa tarefa também, de mostrar à cidade, não só a gestão que fez, mas o que o candidato fez. Ah, não, mas é a tarefa da campanha. Sim, mas você não vai nunca conseguir separar o prefeito do candidato. Eu estou falando isso já para o ano que vem, né? Mas vamos ficar aqui em 2023. Nós temos aí as campanhas institucionais, periódicas, que sempre a gente vê na televisão. Então, como o senhor disse aí que tem muitas obras que estão escondidas, que não foram mostradas, então o senhor vai ter duas tarefas, né? O institucional e aquilo que deve aparecer a partir de agora. Será assim? Bom, Pedro, na segunda-feira, nós tivemos a alegria de receber de volta o nosso prefeito, lá no Palácio da Cidade. Grande festa. Ah, mas foi lindo. Foi, foi uma festa. Você vê as pessoas, as pessoas do seio da população. Gente do povo mesmo. Do povo. Você vê, assim, a alegria das pessoas para receber um deles. Para receber um deles, que é o nosso prefeito. O nosso prefeito saiu dali, daquele meio. Ele é um de nós, ele é um do povo. Então, a pergunta que os jornalistas, meus colegas, mais me fizeram foi E aí? Como é que vai ser a campanha? E aí? Você vai mudar o doutor Pessoa? Então, assim, Pedro, eu estou para mostrar o que a gestão está fazendo. Essa gestão, que repito, é uma gestão em movimento, uma gestão que não para. Tem muita coisa, como eu acabo de dizer. Nós vamos mostrar isso de forma institucional. Vamos. Nós vamos mostrar isso também, Pedro, no corpo a corpo. Porque, em que peso ser alguém de TV, em que peso ser alguém de rádio, em que peso ser alguém de jornal, Eu vejo e compreendo que as ações, que o corpo em si, em si, transmite mais do que a boca. A presença. Não é? Então, a nossa gestão vai estar no meio do povo. A nossa gestão vai estar junto com o povo, mostrando para a população que a sua vida está mudando. É isso que tem que ser feito. E como é que se faz isso? Primeiro, vamos lá. Saúde, hoje eu estava dando uma entrevista de manhã para um portal, uma repórter, uma jornalista, muito bem preparada como você também, estou tentando lembrar o nome dela, me perdoe, vou não lembrar. Ela, na entrevista eu perguntei para ela se ela era casada, ela disse que sim, você eu sei que é. É o meu amigo Tiago. Alívia, né? Alívia, Alívia. Só, seu marido chega em casa, depois que uma amiga sua esteve com você. A sua amiga estava com você, grande amiga, e sua amiga lhe parabenizou. Aí agora é a Sayuri, não é mais Alívia. Sayuri, parabéns, que carrão bacana esse que vocês compraram agora. Qual o carrão? Qual é aquele carrão? Aí você pode me dar uma cara, ah, tal. Fala com o Tiago, eu chego em casa, ô Tiago, que carrão é esse que nós temos? O Tiago, não, comprei um carrão para nós, é isso. Mas, Tiago, como é que a minha amiga soube de ser de mim, Tiago? Para aí, cadê o diálogo, não é assim que diz? Então, Pedro, Sayuri, Wesley e Teresina, o povo Teresina. O nosso público interno tem que saber primeiro o que nós estamos fazendo. Precisa cada uma pessoa que está dentro daquela secretaria saber o que a secretaria está fazendo. para quando chegar na escola, na igreja, no barzinho, no futebol, saber dizer para as pessoas, para os amigos. Para a torre secretaria não está fazendo nada? Está. Está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso. Não dá para eu comunicar para a grande massa uma coisa que o público interno ainda não estiver sabendo. Então, o primeiro não esteja sabendo. Então, a primeira comunicação que nós vamos fazer é para dentro da prefeitura. Vamos fazer um endomarket forte. Vamos fazer os nossos colegas de trabalho saber o que está sendo feito. Isso para todos os setores da prefeitura. Todos os setores, todas as secretarias, todos os cantos, todo mundo vai saber o que está sendo feito. Vamos saber que nós temos uma gestão em movimento. E estas pessoas vão ter como, como, contar a verdade para a população. Então, assim, é que é muito fácil. Olha, se eu sou oposição, meu papel é bater, é divertido, chega a ser divertido. Mas e aí, ninguém defende? Por quê? Porque eu não sei como é que vai defender. O cara fica assim, ah, a secretaria não faz nada, o cara. Agora, faz, agora vai dizer, faz, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Esse é o primeiro passo. O outro passo é evidente. Nós vamos comunicar institucionalmente. Estamos comunicando já, institucionalmente. Estamos mostrando. Vamos mostrar. É uma obrigação. Isso é de lei. Está na Constituição. É a publicidade. Dá a publicidade. E a outra coisa é, nós temos grandes líderes na nossa administração. Talvez seja uma das administrações, uma das gestões, que tem pessoas mais preparadas das que eu já vi. Pessoas do nível do ministro João Henrique. Pessoas do nível do secretário Noga. Pessoas do nível do Neto Angelim, do Rocalim. Deputado Jovão. Deputado Jovão. Jovão, a liderança, o Rocalim, o menino. O que esse menino está fazendo? Eu falei, eu não vou citar mais nome, porque alguém vai ligar. E eu? Porque nós temos um time maravilhoso, que tem o comando do nosso técnico, que é o doutor Pessoa, que dispensa o comentário. Sobre mudar o doutor Pessoa. Aqui era outra pergunta. Como é que eu vou mudar alguém que o povo ama? Como é que eu vou mudar alguém que recebeu da população um reconhecimento tão grande? Porque ele é quem é. Agora, o que tem que mostrar é que este homem, honesto, humilde e trabalhador, que faz obras. Algum amigo me disse ontem que ele é o H2O, honesto, humilde e obras, faz muitas obras. Tem que mostrar isso. A população ama. A população tem um sentimento pela doutor Pessoa que está no coração dela. É evidente. Se ela não vê a gestão em movimento, se ela não vê as obras, se ela não vê as realizações, ela fica frustrada. Isso é normal, né? Dói o coração. Eu gosto de... É igual torcedor de futebol. Eu amo São Paulo, mas está só apanhando. É complicado. Não é? Agora não. São Paulo está ganhando e eu estou gritando. Eu sou São Paulo. É a mesma coisa. As pessoas vão ter acesso. Vão ter acesso. E nós vamos comunicar da maneira mais simples possível, Wesley. Da maneira natural, da maneira límpida. E o doutor Pessoa continua sendo a mesma pessoa. O prefeito de Terezinha não foi colocado aí porque ele é assim. Ele não foi colocado porque ele é assado. Boa tarde, Tiasco. Bem-vindo à bancada Piauí. Obrigado, doutor Pessoa. Você falou agora há pouco sobre esse endomarketing. Ele é como pedir voto. O publicitário sabe muito bem, Pedro. Você pede voto primeiro em casa, depois você pede lá fora. Se em casa você não conquista, lá fora você também existe, que você não vai conseguir. Então, quando você fala sobre essa defesa e que as pessoas não conhecem a gestão, para defender, aí você vai ter um desafio muito grande nas redes sociais. Que é onde parte, boa parte, dessas críticas que o doutor Pessoa recebe, a administração recebe. E não tem, na mesma proporção, pessoas que ali façam esse trabalho. Como conseguir engajar agora também em redes sociais? Olha, Wesley. Eu já tinha dado a resposta exatamente quando eu falei que as pessoas vão saber. Ó, vou me colocar aqui no lugar. Eu sou um simpatizante do doutor Pessoa. Eu votei no meu prefeito. Eu amo o meu prefeito, mas eu não sei o que o meu prefeito está fazendo. Então, vem a pancada na rede social, eu estou lá, eu me escondo. Eu não vou defender. Mas as pessoas vão saber. Isso vai ser um engajamento natural. A pessoa... E, Wesley, você pode pensar assim, a pautista está iludida. É uma ilusão. Ou você forma um time para fazer isso, ou isso não vai acontecer. Nós temos o time, né? Nós temos o time. Nós temos o time. Quantos funcionários tem na prefeitura? Vocês estão sabendo? Não precisa você. Chega lá e diz, ó, tem que defender. Para aí, rapaz. Está falando da sua casa. Está falando do seu lar. Está falando do seu dia a dia. Você não vai defender a si próprio? Você vai... Vai estar defendendo a si próprio, o seu próprio legado. Então, não vejo... Agora... Há um planejamento diferente para as redes sociais, no caso. Sim. Sim. Mas o primeiro planejamento, digo de novo, é as pessoas saberem... Eu estou falando do público interno. Eu estou falando daqueles que estão nas redes sociais. Todas as... Eu estou na rede social. Secretário, o senhor está falando aí da necessidade de comunicar com o público interno. Eu quero saber como é que vai ficar a sua equipe. Se vai haver grandes mudanças. E sobre também o seu secretário executivo, Sérgio Bandeira, continua ali. E como é que tem sido essa relação? A equipe, né? Da equipe. A equipe não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não tem por que mudar. Não é verdade? Não tem. Não vejo. O que eu vejo é... E isso, conversei com a equipe. E aí, quem me conhece sabe a minha forma de tratar, a minha forma de conversar. O que eu quero é só que as pessoas tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Só. Porque as pessoas são diferentes. Eu sou assim. Se tem 20 pessoas lá na equipe, cada um é diferente do outro. Aí, entra o papel do gestor. Tem que saber lidar com as pessoas e extrair o melhor que existe em cada um com as suas diferenças. Sérgio Bandeira já era meu amigo. Olha que alegria que eu senti quando encontrei lá o Sérgio. Meu Deus, eu encontrei um amigo lá. Foi uma alegria minha e uma alegria dele. Relação maravilhosa. Vamos juntos tocar essa engrenagem. E eu recebo uma pessoa como o Sérgio que conhece Terezina como ninguém. Que conhece as comunidades. Que conhece as associações. Que conhece todo um... Comunicadores de bairro, não é verdade? Agora, secretário jornalista, é o seguinte. Pois não. O seu planejamento tem que ser rápido, né? Porque hoje já estamos no dia 23 de maio. O meio do ano já foi embora. restam-lhe seis meses para o final deste ano. E para recompor essa imagem da prefeitura, em especial do prefeito, haverá que correr quanto tempo? Planeamento de manhã, de tarde e de noite? Pedro, o planejamento já estava feito. O planejamento já estava feito. A minha esposa estava para ficar louca, né? Ai, meu amor, não me larga. Quem lhe conhece a visita? Eu não estava dormindo não, Pedro. Quem lhe conhece a visita? Eu não estava dormindo não. Quando eu cheguei, já estava com o planejamento feito. E eu estou começando. Às sete da manhã, estou terminando às nove da noite. Quem quiser falar comigo lá na secretaria, pode ir. Oito e quarenta, oito e cinquenta. Estou lá. Porque eu tenho essa consciência do que você disse agora. E eu tenho dito para a equipe. E quando eu digo equipe... A minha equipe lá, interna. A equipe de comunicação. Mas a equipe das secretarias, né? Eu estou, de manhã, estou conversando com o público interno. Que eu trato o público interno secretários também. Vereadores, nosso público interno. Porque eu preciso conhecer, entender e já... Eu conheci aqui e já estou fazendo aqui. Já sei. Já vou conhecer e entender. Então, e à tarde eu estou tratando com o público externo. Estou tratando com os jornalistas. Estou tratando... Porque é o meu meio. Eu sou meus amigos. Então, à tarde e ainda pela noite, eu não... Não tem porquê. Eu não trabalhar o dia com a noite com tudo. Porque eu sei. E é aí o que eu estava dizendo para o público interno. Nós temos um ano, um ano, um ano certinho... De mandato para trabalhar. Começa agora em junho. Vamos dizer que aqui... Já foi maio, né? Começa em junho e termina em junho, né? Em junho. Porque julho é convenção. Julho. Agosto e setembro é campanha. Outubro ali é eleição. Quem ganha, vai comemorar o resto do ano, né? Quem perde, vai chorar o resto do ano. Então, acabou. Um ano. Eu tenho consciência disso. Eu sei disso. Eu sou da responsabilidade do tempo. Mas pode ter certeza. Pedro, Wesley, saiu ele e você que está em casa. Eu não vou culpar o tempo, não. Se o resultado não for o que eu espero, o culpado sou eu. Só eu. O tempo não é culpado. O prefeito não é culpado. Os outros secretários não são culpados. Eu sou o culpado, se não der certo. Essa é o assumo. Agora, eu vou trabalhar de dia e de noite. E quem estiver comigo vai ter que trabalhar também. E aí, amigo, se todo mundo trabalhando não der certo, é porque não tinha que dar certo. Mas vai dar, porque já deu. De novo, eu digo, vai cuidar da imagem do prefeito. A imagem do prefeito já está formatada. A imagem do prefeito já existe. É um homem bom. Um homem do coração bom. Um homem puro. Um homem do povo. Quem sou eu? Agora, esse homem bom, esse homem do povo, esse homem do coração puro, honesto, humilde, tem que mostrar o trabalho que já está fazendo. Ó, já já vamos mostrar o que já foi feito, o que está sendo feito e o que será feito ainda para o futuro. O que foi feito, prefeito? Ah, pronto, foi feito, prefeito. Meu amigo, se eu entrar o que foi feito, prefeito aqui, é o resto do ano todo e mostrando todo dia. Não tem... Secretário, no caso, o senhor é um homem de diálogo. A gente deixou isso muito claro até na segunda-feira. É um homem de diálogo, de consenso. Busca realmente, às vezes, tem um problema localizado, você vai direto. Você não espera ser chamado. Para resolver certas coisas, Câmara Municipal e outros poderes, também está no foco de atuação do senhor? Wesley, sabe o que acontece? Como eu tenho muitos amigos, né? Graças a Deus, o tempo que estive nessa casa, uma coisa que eu cuidei muito bem foi dos relacionamentos, né? Então, eu tenho muitos amigos lá na Câmara. Muitos, muito mesmo. Fui tomar café lá, terça. Assumi segunda, né? Terça, eu estava lá oito horas da manhã tomando café. Mas eu não estava lá, provavelmente, trabalhando. Eu estava lá cuidando dos meus relacionamentos. Com os vereadores, as vereadoras. Tomei café lá. Estava lá com a vereadora, eu zuí-la. Depois chegou o Dudu. Depois já estava lá o Inácio. Então, assim, está vários lá. O Joaquim do Arroz apareceu. O Joaquim Caldas, né? O Joaquim Caldas. O Joaquim Caldas. Estava lá o Marquinhos. Estava lá. Aí, eu peco, se eu não disser todos os nomes. Mas, esse povo, já eram minhas relações. Então, por que eu vou atuar? Porque eu tenho as relações. Naquilo que for necessário. Eu quero ser útil. Quero ser útil para os vereadores. Porque eu sei que os vereadores querem o melhor para a Teresina. Sobretudo, eu quero ser útil para a Teresina. E para eu ser útil para a Teresina, eu tenho que fazer pela minha gestão. Pela gestão do meu prefeito, doutor Pessoa. E o que é fazer? De novo, eu digo. Não vou inventar nada. Não vou mostrar o que tem lá. Eu estou com um pacote aí de realizações. Eu falei para a equipe. Não vou me perguntar nada aqui agora. Se eu for lá e o Pedro me perguntar, o Wesley me perguntar, vou sair e perguntar, eu não vou saber ainda especificamente onde é. Porque é um monte. Eu vou passar o final de semana lendo, estudando tudo aquilo. É, tudo aquilo. E a partir da próxima semana, você já pode olhar. Sinta. Que você vai ver que a população já vai receber esse recado. Não está recebendo onde está recebendo o mesmo. Porque eu também não quero dar um recado mal dado. Quer dizer, o que é que tem? Tem um monte. Um monte de quê? Você vai saber o que é. Perto da sua casa. Do lado, na esquina. Na porta da sua casa está acontecendo uma coisa. Secretário, gostaria de agradecer a sua presença aqui na bancada Piauí. Já estendeu o convite para que o senhor volte, né? Quando tiver feito esse levantamento. Iniciada essa nova etapa na comunicação de doutor Pessoa. Boa sorte para o senhor. Ô, Sayuri, muito obrigado. Que bom estar aqui na minha casa, eu repito. Eu recebi um monte de convite. Mas eu fui falando para outras emissoras. Ó, aceite eu ir primeiro na minha casa, né? Aceite. Por favor, eu lhe peço isso com toda humildade. Porque aqui, meu Deus do céu, eu me emociono. É. Aqui, eu me deu tudo essa casa. Doutor José Elias Taira, meu pai. Doutor José Elias Taira. O Cláudio, um irmão. Toda a família. Então, assim, eu tinha que vir primeiro aqui. E virei tantas vezes eu seja convidado. E quando me convidava para me oferecer... A gente agradece. Se eu chamar não, bota na porta e entra. É, eu ia dizer, ó, alguém me chamou, não. Está mais rápido aqui mesmo. Está aqui mesmo. Um abraço. Boa sorte. Secretário, boa sorte. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.